Oi gente, e aí como é que vocês estão? Tô por aqui, ó Já tô começando a adiantar a janta Cortando umas verdurinhas Tinha um pouquinho de verdura na geladeira Que eu vou estar aproveitando Vou fazer a carne Aquela costela que eu comprei Não é uma costela grande, é pequena, né? Aí vou colocar a verdura dentro Aí vou colocar chuchu Tinha duas batatas Um inhame E uma cenoura Aí depois eu coloco os temperinhos verdes A carne eu já temperei com alho E pimenta do reino Tá até cheirando ali no cantinho, gente Fazer uma polentinha Já tem arroz Não vou fazer mais arroz E temperar feijão A carne tá aqui, ó Olha, gente, que bonita Costela de boi Nossa, a pimenta do reino e o alho tá cheirando Cheirinho gostoso Gente, eu tava gravando aqui Quando eu olhei pro celular O celular tava desligado Porque toda vez que eu gravo qualquer coisa agora O celular tá acabando a memória Ó, cortei aqui tudinho Aí já deixo adiantado Lá pra cinco e meia eu começo a fazer a janta, né? Aí não vou fazer arroz Aí vou fazer uma polentinha Já tem arroz pronto Tempero o feijão E tá ótimo Carninha vai pegar a tempera aqui por enquanto Aí daqui a pouco eu volto Gente Agora vou chupar a mexeriquinha Quem gosta de mexerica geladinha Já está no pôr do sol, ó Menos de cinco horas da tarde Calor Aqui é silêncio Olha os passarinhos Cortaram a árvore quase toda, tá vendo? E a outra tá aqui, ó A preguiça danada Só Deus Só Deus na sua vida Eu vou sentar por aqui Olha que legal Gente, já coloquei a carne aqui na panela Pra dar uma refogada Deixa ela refogar bem Eu tava passando por na casa, galera Pra ver se refresca Agora eu já tô toda suada Eu vou tomar um banho Enquanto a carne fica aqui, ó Gente, agora eu vou colocar um colorau Já tomei um banhozinho Eu estava suadíssima Vou deixar aqui mais um pouquinho Vou cortar a cebola Coloquei uma cebola aqui agora Vou deixar uma fritadinha também Agora eu vou ligar a panela do feijão A panelinha da polenta Essa lata de óleo liso aqui, ó Ela é muito mole Eu gosto desse óleo só a embalagem que não é boa Dá medo de entornar tudo Eu não uso muito óleo, gente Ótimo Agora, gente, eu deixo ela dar uma cozidinha Pra depois eu colocar as verduras Não gosto de colocar nela duro assim, não Vou colocar a pressão Minha panela tá queimando Essa panelinha de barro demora a esquentar Mas quando ela esquenta também Eu desliguei aqui, ó A panela tava queimando Aqui é a polenta Tá ótimo Gente, aqui dentro desse copo Eu coloquei oito colheres de fubá No meu celular Tem que colocar o fubá Enquanto a água tá fria Que depois que esquentar Empelota tudo Meu celular tinha acabado a memória de novo Vocês acreditam? Tinha que apagar um monte de coisa Pra poder continuar gravando Agora eu vou mexendo aqui, ó Até engrossar Depois que engrossar Eu coloco a tampa e deixo o pau quebrar aí Fica bem cozido Você tem que ficar com um olho no padre E outro na missa Aqui já joga o feijão aqui também, ó Uma vasilinha dessa aqui Dá pra gente almoçar Quer dizer, jantar e almoçar Só pra amanhã Aí eu coloco um pouquinho de água Depois eu olho o sal Porque eu tenho que continuar mexendo aqui, ó Ó, a polentinha engrossou Eu tampo e deixo ela cozinhar bem Até soltar no fundo da panela O fundo da panela não, né? A polenta soltar do fundo da panela Agora eu vou colocar um pouquinho de sal no feijão Que eu já experimentei Está sem sal Agora eu vou deixar ferver aí Vai demorar porque a panela Ela demora pra pegar o tronco Depois que ela pega também já é Ó, a picha chega e tá balançando, tá vendo? Ai, ai As panelas tortas, gente Aqui também, ó A gente vai começar a pegar pressão Rapidinho O jantar vai estar pronto O feijão tá ótimo pra desligar A polentinha vai ficar aí um bom tempo ainda Enquanto isso, ó Vou lavar essas vasilhinhas que tá aqui Essa baguncinha Deixar temperinho, cebola ali Como eu falei, não tem tomate, né? Vou usar massa de tomate É isso Ó o saco de lixo que eu já queria ver aqui hoje, gente Aí tem que ir lavando as vasilhas Pra quando você acabar de fazer a janta Não ficar aquele bagunção, né? Eu acho que eu tenho uma corriguinha ali na geladeira Vou ver se ela tá boa ainda, hein? Já tem um tempo que eu comprei Se tiver boa, vou fazer ela passadinha também Gente, tá com calor Ai, calma Ai, Deus Gente, tá nervosa Eu sou eu, mas calou na beira do fogão Pega essa cozinha aqui Pra você não ver se ela tá boa A gente dá pra mim aproveitar Gente, é mesmo Meu abacaxi que eu não cortei até hoje Agora que eu misturei Ah, vai deixar mal Ah Não é um abacaxi mojo não, né? Não Oxa, isso era alguma coisa Tá vendo? Esperdício de comida Como se tivesse barato Três reais no lixo, ó Tudo amarelo Que sacanagem Ai, Deus Agora pra dar a cozinha de fora Ó Ó Que sacanagem Boa noite, pessoal Cheguei do trabalho Vou tomar um banhozinho O Neia tá aí Na comidinha Novidades E eu só tô esperando pra mim, ó Ai, ai Combrei essa costelinha hoje Porque eu estava no andar de comer Né? O pezãozinho já tá pronto Ó Tira o arroz da geladeira E a comida vai tá no esquema agora Vou colocar nossa polentinha aqui, ó Que já está pronta Olha aqui, ó Tá vendo? Quem gosta da cabecinha da polenta Olha isso Isso aqui caiu na pele, galera Solta até a pele Quando a gente era criança A gente ficava doida Que a mãe acabasse de fazer a polentinha Porque a gente tava sempre morrendo de fome, né? Pra poder rapar a panela Tá cozidinha Olha aqui, ó Vou botar um prato aqui E deixar aqui Tampadinho Já vou colocar água na panela Pra poder amorecer, né? Porque na hora de lavar A vasilha entra o tempo todo na pia Bom, vamos ver se tá um pouco macia Mas já dá pra colocar verdura Vou colocar aqueles temperinhos verdes com cebola E pimentão Vou colocar os legumes Uma coisa que eu comprei pra mim tá usando E eu esqueci Que é pra me lembrar do meu finado pai Que toda vez que ele cozinhava carne Ele colocava folha de loro Que era pra mim ter colocado antes Esqueci, né? Colocar Duas folhinhas Ó Lembrar de papai Colocar Balançar Tem tomate, né? Colocar esse molde aqui Levar pro fogo Gente, coloquei um pouquinho de sal Que estava precisando As verdurinhas aí Olha a carninha, gente Estão servindo Um pedacinho Agora vou deixar dar uma boa cozida Aqui também Eu coloquei arroz pra esquentar Esse arroz aqui foi feito ontem no almoço Mas como fez muito Aí já dá pra hoje também, né? Não precisa fazer mais Pra não ter desperdício Já basta a cor do que foi pro lixo Agora vou colocar na pressão aqui Quando estiver pronto Eu volto Agora vou pra segunda etapa aqui Lavando as vasilhas Em menos de 10 minutos, tá? A vida de dona de casa De empreguete Gente, enquanto a panela está no fogo Olha o que a Vânia achou hoje no lixo Que trouxe Uma ring light É dessas que encaixa assim, ó Aqui fica o celular Será que dá pra confiar? Não E essa ring light minha Que eu tô usando ali na cozinha A minha tava sem luz A Vânia achou no lixo também E trouxe Tô falando que no condomínio Acha muita coisa Ó A luzinha aqui Aqui troca Ó Ah não Que eu já ia desligar Aqui, ó O relógio tem que colocar pilha Porque acabou Tá vendo? Que benção Gente, desliguei a carne Joguei uns temperinhos por cima Mas a carne tá tão molinha Tão molinha As verduras também Tá bem macias Aí aqui do lado Já coloquei uma pimentinha Pra acompanhar Aí peguei um pouquinho Do caldo Gente Vou fazer um pirãozinho Gente, tô aqui Mexendo o pirãozinho Coloquei um pouquinho Da farinha Fui mexendo com a colher Começou a querer empelotar Eu mais que depressa Com a minha inteligência Fui lá, ó Peguei o fuê Rapidinho Desempelotou Galera Isso aqui é pau Pra toda obra, hein? Ó Pirãozinho Pra acompanhar Eita ferro Tá fervendo, ó Quem gostava de pirão assim Era a mamãe Principalmente na moquequinha de peixe Ela sempre cozinhava as cabeças Separadas Pra poder fazer o pirão Gente, ó A jantinha está prontinha A nossa costela com legumes Pirãozinho Ó Tá levantando fumaça A polentinha Ali no fogão Tá o feijão e arroz Aqui, ó Pimentinha Quanto mais ardida melhor Nossa janta está prontíssima Agora É só correr pra galera E jantar, né, gente? Gente, coloquei Um pouco de cada coisa E acabou dando muito, ó Uma batata Polenta Por baixo Arroz e feijão Um pedaço de inhame Uma cenourinha Um pedaço de chuchu Dois pedaços de carne E aqui o pirãozinho Gente, olha Ficou um pratão Você pega um pouquinho De cada coisa Gente, que cheiro gostoso, hein? Vão jantar, gente? Coloquei pimenta também Que tá ali, ó Olha a fumacinha No nariz de vocês Tão sentindo o aroma Comidinha gostosa Agora eu vou papar, né, galera? E eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que acharam Da jantinha de hoje E até o próximo vídeo, gente Fui! Gente, pensam Uma comidinha que tá gostosa, tá? Ardida Mais gostosa